Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento todos os que estão connosco hoje novamente e nos meus 5 minutos dizer o seguinte, obviamente que temos consciência, tínhamos essa consciência de que a questão que está por trás disto tudo não deixa de ser uma questão conceptual, não deixa de ser uma questão ideológica, não deixa de ser uma questão de modelo do que é que queremos, de qual é a força e a capacidade de direção do Estado, o que é que deve ser deixado à sociedade civil, como é que deve ser os fontes de financiamento, isso é uma discussão que deveria ser feita, pode ser feita, faz todo sentido, mas façamos justiça à Assembleia da República que até quase ao fim nós conseguimos retirar, permitam a expressão, alguma partidarita ao processo e quando este processo chegou, e eu tenho que o dizer, não é por predileção partidária, é por evidência que o Governo foi trapalhão, foi preguiçoso, foi atrasado e mandou para cá uma PPL minimalista. PPL, essa a qual até não estivesse a Comissão atenta e a Sra. Presidente também atenta, teria sido aprovada um bocadinho como veio aquilo. Mas, graças a Deus, não é a Deus, mas a nós, foi possível fazer este conjunto alargadíssimo de audições. Alguém hoje se mostrará muito surpreendido como é que foi tanta gente ouvida? É verdade, é, desculpem lá, em 10 anos eu nunca vi uma coisa destas. Isto tem que vos deixar a refletir. Em 10 anos nunca vi uma coisa destas. E neste processo só não esteve quem não quis. Só não esteve quem não quis. Foi um processo amplamente participado. Foi tão participado que chegamos a subir loucura de, após os contributos dos grupos parlamentares, foram novamente ouvidas as entidades. Eu nunca vi uma coisa destas. Isto é a democracia levada ao seu expoente máximo. E, portanto, quando estávamos prontos para votar, partimos a PPL, que era má. E, portanto, nós sabíamos que a nossa pior solução era melhor que a PPL. Mas, quando estão os prontos para votar, bem, meteu-se a partidarite. E, quando estão os prontos a votar, alguém começou a puxar as orelhas, e alguém começou a ajoelhar, e alguém começou a ceder. E quem estava pronto para votar, o PCP, que é português, o PCP já não está pronto para votar e quer mais reflexão, o PSD diz que é melhor ouvir mais alguém. Porque alguém, alguém pegou no telefone, alguém puxou as orelhas e alguém ajoelhou. É Portugal no seu melhor. Ora, o PSD, por acaso, nem aceita puxar as orelhas, nem ajoelha. Nós estamos prontos para votar e estamos prontos para votar. E aqui a questão é de responsabilidade. É de responsabilidade. Nós tivemos que, responsavelmente, porque nós não estamos nesse lugar, temos outro tipo de funções, outro tipo de responsabilidades, e outro tipo de ponderação dos vários interesses em jogo, que não é exatamente a vossa, recordando, aliás, que a vossa nem sequer é unânime, mas nós teremos que encontrar a solução. E, portanto, o primeiro apelo que eu faço, que é essa a minha obrigação, é dizer, por favor, olhem com atenção para as propostas do PSD. O PSD tem enormes responsabilidades do ponto de vista parlamentar, é um grupo parlamentar muito grande. Nos últimos 20 anos só fomos poder 5, mas de todo modo somos um partido de poder, temos muita responsabilidade em relação àquilo que propomos, temos de ter cuidado. E nós tivemos esse cuidado. E, portanto, e eu não vou dizer que tenho orgulho, mas confesso que foi feita com muita responsabilidade a construção das nossas propostas, aliás, que não consideramos totalmente fechadas, porque no âmbito da própria discussão admitimos poder vir a fazer acertos na busca dos conselhos possíveis. É uma atitude responsável. É mais difícil de perceber por outros, mas é a nossa. Há duas questões em relação às quais eu queria chamar a vossa atenção, que me parece que é o essencial. Mal eu imaginava, está nervoso o PSD hoje, o PCP. Está nervoso, a ser deputada hoje está com uma nervoseira, não sei o que se passou. A semana passada estava pronta para votar, hoje está nervosa. Há uma questão que eu coloquei aqui uma vez e que foi a seguinte, e que me parece, depois disto tudo, visto que afinal foi uma questão essencial. Um dia, numa audição, eu perguntei, mas afinal as nobres plataformas são uma ameaça ou uma oportunidade? Pudessem os senhores bloquear totalmente a entrada destes players em Portugal, fechar a fronteira e fechar tudo, era o ideal? Era isso resolver o vosso problema? Ou isto é uma oportunidade? E a resposta que eu ouvi é que é uma oportunidade, mas... Ok, temos uma base de trabalho. É uma oportunidade, mas... Neste mas cabem coisas em relação às quais nós temos vindo a ponderar e temos vindo a apresentar soluções, que é cuidado com essa coisa de obra europeia. Nós temos de ter aqui algum cuidado com essa definição, sou a pena de Portugal, ser embrulhado nesta solução de obra europeia. Cuidado com as obrigações de investimento, porque, vamos admitir, eles são criativos e, portanto, de certa altura podem não ser exatamente aquilo que nós queremos, mas é uma oportunidade, que nós queremos explorar, que devemos explorar. E, aliás, tivemos a sensatez, permita-me a expressão, dizer o seguinte, como estamos... Vou terminar. Como estamos a trilhar caminhos novos, vamos ter o cuidado de, desde já, determinar que esta lei deve ser revista ou reanalisada no prazo de dois anos, com base na experiência adquirida. Isto é uma atitude responsável, construtiva. E nós, depois de ouvir, estamos prontos para votar. Há quem não esteja, mas não é o caso do PSD.